Trafegar entre Bom Jesus da Lapa e Ibutirama ficou mais fácil com a recuperação do trecho de mais de 136 km da BA 160. Feita pelo governo estadual, a intervenção faz parte de um pacote amplo de requalificação de estradas e envolve 73 milhões de reais em investimentos. A obra foi inaugurada pelo governador Luiz Costa, que esteve em Bom Jesus para participar de uma série de entregas. Quando conseguia passar por aqui, agora está rapidinho. Naquela buraqueira, 4 horas de viagem, quando conseguia passar por aqui às vezes, mas agora está bom demais. Além da estrada, foi entregue à população a unidade de hemodiálise Wilson Pinto de Oliveira, no Hospital Municipal Carmela Dutra, que terá o serviço custeado pelo Estado. Com previsão de funcionamento nos três turnos, o que garante atendimento a 210 pacientes por mês. Ao todo, cerca de 296 mil habitantes que residem em Bom Jesus e outros 12 municípios da região serão beneficiados. Serão 210 pacientes beneficiados todos os meses com a terapêutica de substituição renal. Não precisam mais viajar para outros municípios, portanto é um grande avanço da saúde aqui da região. Ainda em Bom Jesus da Lapa, Rui participou da inauguração do Centro de Enfermaria com 18 leitos e da primeira etapa das obras da base operacional do 20º Grupamento de Bombeiros Militar, com a entrega de uma viatura autotanque com bomba, adquirida pelo Estado no valor aproximado de 384 mil reais. O governador também entregou a quadra poliesportiva coberta do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Rui ainda marcou presença na inauguração do Centro de Atenção Psicossocial, da Praça do Largo da Esplanada e na entrega do Mercado do Peixe, composto por 51 boxes. O governador ainda visitou as obras do novo aeroporto da cidade, que devem ser entregues no próximo ano. Obras de infraestrutura, estradas que nós estamos entregando até Paratinga e Botirama, o aeroporto, investimento de 40 milhões, ano que vem está pronto, as obras estão em andamento, obras na educação, enfim, um leque grande de investimentos para qualificar e melhorar a vida do povo de Bom Jesus da Lapa. Obrigado.